Da cabeça até o pé, tá parado o jacaré Muito bom tomar cuidado, quando ele mexer o rabo Ele salta de repente, abre a boca e mostra o dente Mas o jacaré carente, lá no rio ficou doente Tanto lixo que sujeira, a lagoa é uma lixeira Mas o jacaré carente, currou a sua gente O rio todinho, e tirou o veneu furado Lata velha até fogão, e tirou o veneu pra sujeira Fiz até esta canção Não jogue lixo no rio, vamos prestar atenção O rio precisa viver pra chegar no mar, essa é a nossa missão Não jogue lixo no rio, vamos prestar atenção O rio precisa viver pra chegar no mar, essa é a nossa missão Da cabeça até o pé, tá parado o jacaré Muito bom tomar cuidado, quando ele mexer o rabo Ele salta de repente, abre a boca e mostra o dente Mas o jacaré carente, lá no rio ficou doente Tanto lixo que sujeira, a lagoa é uma lixeira Mas o jacaré carente, convidou a sua gente Pra limpar o rio todinho, e tirou o veneu furado Lata velha até fogão, e tirou tanta sujeira Fiz até esta canção Não jogue lixo no rio, vamos prestar atenção O rio precisa viver pra chegar no mar, essa é a nossa missão Não jogue lixo no rio, vamos prestar atenção O rio precisa viver pra chegar no mar, essa é a nossa missão